MÚSICA 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 de Santa Terezinha especial aqui de Rio Seco por essa alegria contagiante. Sais aqui feliz. Deputado, ontem foi confirmada a Chapa Rui Costa candidata do PT ao governo do estado e aqui está o vereador Nogdoro que também apoia a sua candidatura. Santa Terezinha será bem representada com Rosenberg Pinto. Ah, não tenho dúvida. Esse será o meu esforço, é o meu compromisso. Já tenho aqui trabalhado no sentido de garantir que a Chapa Rui Costa cumprir aquilo que ele prometeu na sua campanha. Ele vai ajudar o meu esforço e espero corresponder sendo o deputado estadual do município. Quero aqui assumir o compromisso junto com a Câmara de Vereadores na pessoa do seu presidente Nogdoro aqui com o prefeito Ailton de que o meu compromisso é ajudar que a gente possa fazer essa cidade um local muito melhor para ser vivente. O senhor, mesmo antes de vir Santa Terezinha já tinha trazido benefícios e agora com o prefeito Ailton muito mais Santa Terezinha tem que ganhar com essa bateria firme e forte. Pois é, agora eu quero também dizer para todos aqui que estão nos assistindo que eu não quero ser deputado de oposição. Eu quero ser deputado de oposição. E para eu ser deputado de oposição eu preciso que a população tenha continuidade a esse projeto do Pico Alegre que a Bahia tem hoje na batida do governador Jair Silagre e tem a sua continuidade com o nosso querido deputado federal o imposa. Eu tenho convicção de ser deputado governador da Bahia porque ele tem servido prestado conhece a Bahia sabe do que é que eu estou falando aqui que é natural que para o Estado está no treino precisa que seja também apidado com o governo federal. Por isso a presidenta Dilma que já tirou 40 milhões de pessoas da extrema pobreza vai continuar para que a gente possa fazer as ações que o Brasil precisa para se tornar ainda mais um país desenvolvido e um povo extremamente alegre como está demonstrando agora na receptividade a população estrangeira que veio aqui às vezes já como mas quero encerrar dizendo sabe a felicidade de ver hoje aqui em Santa Terepia aqui em Rio de Janeiro mas que quero ver o governador minha querida presidenta Dilma reeleita e quero mais imediatamente ver o Brasil campeão. Muito obrigado deputado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade para a Taperas e para todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Um abraço um beijo para todos vocês. e para a Taperas 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 e para a Taperas